Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender matemática para o concurso da MP São Paulo? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo, simbora. MP São Paulo, como estudar matemática. Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aqui a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E agora, sem mais delongas, sem mais, 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 vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana do Alexandre. Vamos lá. Fiz a prova do CREMERG, que tinha o mesmo conteúdo da prova pra prefeitura de Petrolina. Então, pude comprar o curso. Nunca soube nada de raciocínio lógico. Quando eu evoluí bastante, acertei três questões de cinco. Uma evolução enorme pra quem não sabia nada de lógico. Mesmo não tendo tempo para treinar, consegui evoluir. O método MPP é sensacional. Com certeza, é um investimento muito bem feito. Parabéns aos mestres Alexandre Diogo dos Santos. Alexandre, parabéns pra você. Pessoal, olha o termo que ele usou. Investimento. Não é um gasto. Legal? Não é um gasto. É um investimento. Você está investindo na sua carreira. É o seu futuro que está em jogo. Legal? No final dessa aula, vou falar aqui pra vocês do nosso curso. Ainda há tempo, pelo curso ser online. Você pega a quantidade de aulas, divide pelo tempo que falta pra chegar ao concurso. Te garanto que não dá mais de cinco vídeos por dia. Você quebrando aí cinco vídeos por dia, você consegue ver todo o conteúdo digital e com certeza vai estar muito mais bem preparado aí para realizar essa prova de matemática da Unesco, que sempre reprova aí a maioria dos alunos. Legal? Então, caneta e papel na mão, já peguei aqui a minha, caneta e papel na mão e simbora. Tá aí. Vamos dar início ao nosso aula. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Tá aqui o meu Instagram. Vai lá pra gente trocar uma ideia. E vamos lá. Primeira questãozinha. Essas questões aqui, pessoal, é do concurso mais recente que teve aí do MP. Se eu não me engano, foi pro cargo de eletricista. Provinhas que foram em agosto ou junho. A provinha mais recente aí do MP. Com certeza, essa prova agora de novembro vai estar nesse nível. Legal? Então, vamos lá. José, tranquilão. Método dos cinquenta. Vamos lá. Vamos às marcações. José comprou vinte metros de um fio de corda. Utilizou três quintos dele para um serviço. Do pedaço que restou, ele deu três quartos para um amigo. O comprimento do fio que ainda ficou com o José. Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha de frações, né? É um assunto que com certeza vai se repetir nessa prova de novembro. Então, vamos lá. O T Li Zou. Tá aqui. Utilizou. Então, José utilizou quanto? Três quintos. Três quintos de quanto? De vinte. D D D D Multiplicou. Tranquilidade. Cabeça erguida. Vamos lá. Posso multiplicar em cima e dividir pelo de baixo, né? Três vezes vinte, sessenta. E pegar o sessenta e dividir por cinco. Não está errado. Ou simplificar. Que é o que eu sempre faço. Vou passar o facão aqui, ó. Ou Ou Quanto é que dá vinte dividido por cinco? Vai dar quatro. Quatro vezes três vai dar quanto, Marcão? Doze. Então, José utilizou Doze metros Desse fio de cobre. Então, Tinha vinte. Ó, pensa comigo. Ele comprou vinte metros. E ele utilizou doze. Então, pergunto. Quanto restou do fio de cobre? Ô, Marcão, moleza. Vinte menos doze. Tranquilidade, ó. Vinte menos doze, ó. Oito. Lindo. Lindo demais. Cabeça erguida, ó. Tô tranquilão na nave. Agora, pessoal, vamos lá. Pra gente dar o fatality, né? Ele comprou vinte. Utilizou doze. Restou oito. Agora, o que ele tá falando pra gente? Do pedaço que restou, ó. Voltamos aqui na questão. Ele deu Três quartos para o amigo. Então, eu vou colocar aqui. Amigo. Tá tudo documentado. Amigo. Cabeça erguida. Amigo. Ele deu três quartos do que restou. Então, ele deu três quartos de quanto? De oito, ó. Lindo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tranquilidade, ó. Três quartos. De quanto? De oito. Continha básica. Facão no oito, ó. Pou. Pou. Ó. Quanto é que dá oito dividido por quatro? Dois. Três vezes dois, seis. Então, dos oito metros que ele tinha, que sobraram pra ele, ele deu seis metros pro amigo. Pergunto. Quanto o José ficou? José ficou. Quantos metros o José ficou? Pô. Só pegar o que ele tinha, né? O que restou pra ele. Oito. E diminuído o que ele deu pro amigo. Que no caso aqui foi seis. Quanto é que dá oito? Menos seis na disciplina. Pô, Marcão. Oito menos seis. Vai dar dois. Então, José ficou com quanto? Com dois metros. Vamos lá, marcar o V da vitória. Gabarito. Letra E. De eu vou passar no concurso do MP São Paulo. Então, pessoal. Esse daí foi o nível da prova do último concurso de ensino fundamental que treve pro MP. Foi a provinha de eletricista. Então, esse aí foi o nível da prova. E com certeza, né? A BUNESP deve manter esse nível aí para a provinha de novembro. Que também é de ensino fundamental. Legal? Então, simbora. Passamos aí pra próxima questãozinha. Deixa eu sair daqui, porque vai atrapalhar. E vamos lá. Questãozinha agora de porcentagem. Uma empresa trabalha 150 funcionários. E 60 deles são homens. Lindão. Entre as mulheres, 15% já tem netos. Entre os homens, ó, método dos 50. Somente com as marcações você já tem 50% da questão. 20% já tem o quê? Netos. O número total de funcionários que já tem netos é simbora. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Simbora. Vamos utilizar aqui o métodozinho da árvore. Ó. A gente vai abrindo aqui ramificações. Existem 120 funcionários. Desses 120 funcionários. Perdão. Existem 150 funcionários. Volta a fita aí. Cabeça de gelo. Desses 150 funcionários, temos aqui homens e mulheres. Aí ele já deu a planta aqui, ó. 60% deles são homens. Então, 60%... Tranquilão, ó. De quanto? De 150. Tudo lindo, ó. Método MPP. Vamos lá. Pra achar 60%, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a técnica dos 10%. Repete aí na sua casa. Quem tem 10, tem tudo. Pode repetir isso aí que eu tô falando. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 60%? Sim. Marcão, como é que eu faço pra achar 10% sem sofrimento? É só você voltar a uma casa. Quer achar 10% de qualquer valor? É só você voltar a uma casa. Não troca ideia, não. Acompanha o raciocínio. Pega a visão. Então, 10%. Deixa eu até voltar aqui pra trocar uma ideia com vocês. 10% de 150 é 15. Só que eu não quero 10, eu quero 6. Então, é 6 vezes esse valor. Então, pra achar 60%, é só eu pegar o 15, o 15, e multiplicar por 6. Então, 15 vezes 6 vai dar quanto? 90. Lindão. Então, eu já sei que desses 150, 90 são homens. Se 90 são homens, 60 são mulheres. É só diminuir. Tudo lindo até aqui? Legal, né? Maravilha. Sensacional. Agora, vamos lá. Vou ter que sair daqui, senão vai cortar. Qual é a parada agora? Ele tá perguntando o número total de funcionários que tem netos. Só que eu já sei a quantidade de mulheres que tem netos e a quantidade de homens, né? Claro, percentualmente falando. Agora, eu tenho que fazer a continha. Então, ó, entre as mulheres, 15% tem netos. Vamos lá, mulheres. Quantas mulheres nós temos aqui? Ó. 60. Então, 15% de 60. 15% é 10 mais 5. Então, quem é o 15? Vou desmembrar aqui em cima. Quem é 15%? É 10 mais 5. Pô, 10% de 60 dá quanto? 6. Isso tudo com o tempo você faz mentalmente. É o quebra-quebra. Pô, se 10% vale 6, 5% é a metade. Qual é a metade de 6? 3. Então, 15% vale quanto? 9. Método MPP. Então, 15% de 60 vale 9. Homens. Tem 90 homens. Só que ele fala que 20% tem netos. Então, 20% de quanto? De 90. Acha 10%. Quanto vale 10%? 9. 10% vale 9. Mas acompanha o raciocínio. Eu não quero 10, eu quero 20. Então, 20% é o dobro. Qual é o dobro de 9? 18. Cabeça de gelo. Então, o total de funcionários que possuem netos vai estar aqui. 18 mais 9. que vai dar quanto? 27. Olhando lá as opções, gabarito, letra A, D, aprovado no concurso do MPP São Paulo. Marcão, você está dando show. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. Está legal, pessoal? Vocês estão entendendo aí a jogada? Esse é o método do MPP. Isso tudo nós ensinamos lá no nosso curso específico. Ainda há tempo existe uma luz no fim do túnel. Legal? No final desse aulão eu troco uma ideia com vocês. Simbora. Agora, pessoal, é aquele tema que sempre cai, né? Questãozinha que fala de razão. Questão que fala de razão, coloca o K, que vem a solução. Então, vamos lá. Para pintar um conjunto de salas, foram compradas 20 latas de tinta. Após a semana de trabalho, a razão entre o número de latas que não haviam sido utilizadas e o número de latas utilizadas era de 2 para 3. O número de latas que não haviam sido utilizadas é... Eu tenho toque. Ficou muito torto. Então, vamos lá. Pessoal, questão que fala de razão, coloco o K, que vem a solução. Mas, antes disso, vamos lá. Vamos definir aqui no texto quem é que é. Olha. Não haviam sido utilizadas. Eu vou chamar de X. Foram utilizadas. Eu vou chamar de Y. Só que a razão entre esses caras é quanto? Dois terços. Aí, é seguir o protocolo, né? O método MPP. Repete aí na sua casa. Questão que fala de razão, coloca o K, que vem a solução. Então, a gente vai colocar tudo em função do K. Se liga, X é igual a 2K e o Y é igual a quanto? A 3K. Tudo lindo. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou equacionar. Ele não falou que tem um total de 20 latas? Então, 2K mais 3K tem que dar 20. 5K é igual a 20. K vai ser igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 vai dar quanto? 4. Só que ele está perguntando aqui o número de latas que não haviam sido utilizadas. É o X. Cuidado, tá? É o X. Então, é só substituir aqui. O X não equivale a 2K? Então, vai ser 2 vezes 4. Que vai dar quanto? 8. Cabarito. Letra C. De churrascão. Da aprovação. E vamos lá. engole o choro e simbora. Tem mais uma questãozinha aqui pra gente. Vamos lá. Questãozinha agora de regra de 3. Uma torneira com defeito está pingando água sem parar. E dessa forma desperdiça 1,5 litro de água a cada 40 minutos. Se essa torneira permanecer pingando dessa maneira 5 horas e 20 minutos o número de litros de água desperdiçados regrinha de 3. Sempre cai uma goiabada dessa, né? Para a nossa alegria. Então, simbora. Vamos lá. Ó. 1,5 litro 40 minutos. 40 minutos. Não é isso? Agora, 5 horas e 20 minutos. Vamos lá. 5 horas tem 300 minutos. mais 20 vai dar 320, correto? Repetindo. 1 hora tem 60 minutos. Então, 5 horas 300 minutos. Mais 20 vai dar 320 minutos. Passa tudo para uma unidade só. Aí, qual é a pergunta? Quantos litros seriam desperdiçados em 320 minutos? Com certeza seria mais litros. Se a torneira ficou aberta mais tempo com certeza terá um desperdício maior. Se as duas aumentaram essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, multiplica cruzado. Vai ficar 40x igual a 320 vezes 1,5. Lindo. Deixei aqui em forma de produto. Por quê? Vai dar samba. Eu vou pegar aqui o 320 e vou simplificar com 40. Pô, quanto é que dá 320 dividido por 40? 8. Lindo. Lindo demais. 8 vezes 1,5 foi o que sobrou. Vai dar 12. Então, se ela ficar ligada se essa torneira ficar ligada durante esse período isso aí, pessoal. O desperdício vai ser de quanto? De 12 litros de água. Olhando aí as opções gabarito letra E de eu vou passar no MP São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito. Esse aulão estava maravilhoso. Legal. Que bom que vocês gostaram. Pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes nesse aulão. Parabéns. Comemore-se se você chegou até aqui mais uma etapa vencida. Legal. E se você está desesperado com a matemática ou até mesmo já pensou em desistir do concurso por causa da matemática, tem uma solução aqui para você. Está aqui o nosso curso específico para o MP São Paulo, pessoal. É muito simples a conta. Se você pegar a quantidade de dias, né, a quantidade de aulas, perdão, que tem no curso e dividir pela quantidade de dias que faltam até a prova, cara, vai dar uns cinco a seis vídeos para você estudar por dia. Cara, isso daí é muito pouco. É só você ter um celular com uma internet bacana, você vai no ônibus, você vai assistindo e você pegando a manha, pegando as técnicas, os macetes, aprendendo o método MPP, com certeza você vai gabaritar essa prova, pessoal. Nos tornamos aí especialistas nos concursos que tem a Bunesp aí como banca, TJ São Paulo, PM São Paulo, estamos sempre aprovando. Legal? Então, não perca essa oportunidade, esse investimento vai mudar a história da sua vida, o curso está com um preço bem acessível e esse curso, pessoal, ele está com três bônus. Então, além do curso teórico, né, de toda a teoria digital, você ainda vai levar três bônus. Marcão, eu quero dar uma olhada nesses bônus, como é que eu faço para ter maiores informações, tudo aqui, ó. Aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do curso. Você vai clicar nesse link, vai, né, vai para a página de venda do curso e lá tem todas as informações, que você precisa, tem vários casos de sucesso com os nossos alunos, outros relatos, né, que são bem bacanas, né, é bom você olhar os relatos, né, você, é a prova social, né, a prova real de que realmente o nosso método aprova e transforma a vida das pessoas e nisso eu tenho certeza que pode acontecer com você, né, eu tenho certeza disso, se você focar, você vai chegar lá e vai atingir os seus objetivos, legal? Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos também o material da aula, lógico, né, e as nossas redes sociais. Se você está com alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso link do WhatsApp, que está aqui, ó. É só você clicar nesse link e entrar em contato com a gente. Agora, pessoal, é com você. Não espere o tempo passar. Passa tudo muito rápido, pessoal. De repente, quando você olhar para trás, já pode ser tarde demais. Vamos juntos nessa corrente do bem. Estamos aí de mãos dadas com vocês. É mais um concurso e eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, vão mudar de vida depois desse concurso e vai estar lá. Como eu sempre falo, eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Legal? E agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Está aí. Vamos que vamos. E essa mensagem é a minha da semana. Ela é muito bacana. O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso futuro. Então, pessoal, os erros, as derrotas, fazem parte do sucesso. Elas são etapas do sucesso. A derrota, o fracasso, as perdas, não é o oposto do sucesso. São etapas do sucesso. E a pessoa não entende isso. Claro que todo mundo queria passar já no primeiro concurso, já queria ser aprovado, mas de repente você é aquele e não, pô, Marcão, já tentei N vezes, pô, não consigo passar, pô, tem alguma... Cara, é focar. É você, primeira parte, analisar o que você fez de errado, ser uma pessoa clara, ter clareza, isso é o mais importante. Parar de vitimismo, culpar os outros, ah, porque eu tenho filho, ah, é porque eu não estudei direito, ah, porque o professor é ruim. Cara, não existe isso. O maior culpado é você, porque se o professor for ruim, você vai procurar outro, uma hora você vai encontrar. Então, isso aí, desculpa. Entendeu? Quando você aponta o dedo para alguém, tem três dedos apontados para você. Faz aí, nessa casa, aponta o dedo, tem três voltados para você. Então, o problema está na gente, não está na pessoa. Esquece isso, pelo amor de Deus. Lágrimas vão rolar? Com certeza. Pô, Marcão, já rolaram muito. Eu sei disso. Eu já tive aí do outro lado. Toda derrota, a gente quer encontrar um culpado, menos a gente. A gente não é. Não, fiz minha parte, eu estudei, tá? De repente, você estudou da maneira correta? Você não ficou focado só naquela matéria que você gosta? E achou que aquilo ali ia segurar? Cara, se você procurar, você vai achar. Agora, encontrar culpados, beleza. Só que isso aí não vai rolar, isso não vai funcionar. O culpado é a gente. Você é o culpado pela sua derrota e ponto final. Agora, a gente pode parar com isso? Pode ocorrer aí uma evolução? Pode. Basta a gente ter clareza. Porra, eu não passei porque eu saí, eu não passei porque eu não estudei da forma como... É começar a encontrar os porquês aí. É você ter clareza com você mesmo. Legal? Então, esse é o primeiro ponto do sucesso. Olha lá, o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para um progresso futuro. Você não é capaz de mudar o seu passado, mas o futuro, pessoal, pode ser diferente. Basta você focar, basta você acreditar. Legal? Venha estudar com a gente, venha fazer parte da família MPP. um forte abraço e uma boa noite aí para todos. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.